O telefone fixo foi criado em 1860 e na época era privilégio para poucas pessoas. Em 1994, quando a Telebrás era estatal, uma linha telefônica custava 2 mil dólares, pagos antecipadamente em um plano de expansão com entrega incerta. Na época, somente 13 milhões de pessoas ricas tinham esse dinheiro para investir em telefones. Com a privatização, uma linha passou a ter custo zero e de lá para cá passou a fazer parte da vida das pessoas, fazendo o Brasil ocupar o quinto lugar no ranking mundial de linhas telefônicas. Hoje, as famílias com renda total de um salário mínimo inseridas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal podem adquirir a sua linha de telefonia fixa por a partir de R$ 12,62, de acordo com o site G1. O plano é chamado de Acesso Individual Classe Especial, ICE, e dá ao usuário o direito de utilizar 90 minutos em ligações por uma assinatura que pode custar até R$ 18,80, já incluindo os tributos. Cerca de 22 milhões de famílias terão direito ao benefício. Para as pessoas que não têm acesso ao telefone, é um incentivo muito grande, porque tem gente, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, tem vários locais que não, as pessoas não têm como se comunicar. E é importante, é uma coisa, até porque a tecnologia, hoje o mundo avançado, né, as pessoas no mundo, no ano que nós estamos, no século que nós vivemos, as pessoas não terem acesso. A telefone, né, é uma coisa muito, assim, difícil para quem está nessa situação. Eu acho muito bom. Para esse senhor, ter o telefone em casa é questão de necessidade. Eu acho justo, porque telefone hoje em dia não é mais luxo. O telefone é uma necessidade, é de utilidade pública. Eu acho que, em determinadas situações, a tarifa teria que ser zero, dependendo das condições da pessoa. O plano, além de facilitar a vida das pessoas que tinham dificuldade de adquirir uma linha de telefonia fixa, também vai promover a socialização das pessoas, que a partir de agora poderão se comunicar por um custo bem menor. As famílias com renda entre um e dois salários mínimos também serão inseridas no plano e podem se inscrever até 8 de junho de 2013. As demais famílias incluídas no Cadastro Único serão inseridas a partir de 8 de junho de 2014. Para aderir ao serviço, o consumidor deve ter suas informações atualizadas no Cadastro Único há pelo menos dois anos, especificamente renda familiar e endereço. Para solicitar um telefone popular, o responsável familiar deve entrar em contato com a concessionária de telefonia, tendo em mão CPF e número de identificação social. Karina Monerá para o TVC Notícias.